E você vai me dar E eu quero ter curtinho E pequenininho E é pequenininho Tô suadinho Tão cheirosinho Ai meu Deus E vai pra loucura Loucura Não tá delicioso É tão gostoso Meu dinheiro é caro Pode crer E pra ficar melhor Eu posso manter Esse monte de morrer Eu tô com uma onda E com meu ser Fui, fui, sim Eu tô com uma onda E com meu ser Fui, fui, sim Eu tô com uma onda E com meu ser Fui, sim Só um salário E eu não faço gostosinha Mas a minha vida é então Eu tô com uma onda E com meu ser Fui, sim Eu tô com uma onda E com meu ser Fui, sim Eu tô com uma onda E com meu ser Eu tô com uma onda E eu tô com uma onda